Agora vamos falar dos roubos de moto, gente, tá acontecendo pra todo lado. Toda semana a gente tem um flagrante de motos sendo furtadas. Eu vou falar sobre esse assunto agora com o Gustavo Galvão, que vai dar um panorama pra gente, porque ontem aqui em Uberlândia nós tivemos ladrões na cara dura sendo flagrados por câmeras de segurança e que não estão nem aí. E lá no bairro Tubalina furtaram a moto cara. Gustavo, bom dia, como é que foi esse caso? Oi, Kelson, muito bom dia pra você. Ótima quarta-feira a todos que acompanham o Bora Minas. Esse caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Tubalina. Nas imagens é possível ver que um desses criminosos desce do carro já de capacete e observa a moto estacionada e o estabelecimento ali na Avenida Getúlio Vargas e em menos de um minuto ele consegue destravar a motocicleta e sair andando tranquilamente pela Avenida Getúlio Vargas. O proprietário do veículo, ele contou à polícia militar que deixou a moto do lado de fora do estabelecimento e permaneceu lá por menos de 10 minutos. A polícia militar então está na cola desses dois suspeitos e a polícia militar também está em dúvida com relação à origem do veículo, do carro, utilizado durante esse furto. Portanto, a moto da marca BMW e da placa PVO 6F91. Qualquer informação, o cidadão pode contatar a polícia por meio do DISC Denúncia 181. O que mais chama atenção neste caso é a audácia desses criminosos que cometem toda a ação em plena luz do dia e a tranquilidade desses suspeitos. Kelson. Agora, a gente tem outro caso também, não foi só em Uberlândia que aconteceu isso. Daqui a pouquinho eu vou comentar esses dois casos, mas o Gustavo vai falar do segundo que aconteceu em Patos de Minas, bem parecido, como eu disse, é um crime que infelizmente está sendo comum na nossa região. Lá na sua terrinha também aconteceu algo semelhante, né Gustavo? Pois é, Kelson, lá em Patos de Minas, esse caso aconteceu na rua Urânio, em Patos de Minas. Um jovem de 23 anos que usa a motocicleta como principal meio de transporte para ir até o trabalho, ele deixou a motocicleta estacionada do lado de fora da empresa e ao retornar para o horário de almoço, a motocicleta não estava mais ali. A polícia militar foi acionada e por meio das câmeras de segurança identificou dois suspeitos, dois indivíduos chegando de moto, estacionando ao lado e fazendo então uma ligação direta antes de saírem, olha só, empinando a moto pela roda dianteira. Agora o rapaz busca ajuda para tentar localizar, como eu disse aqui no início da minha participação, o seu principal meio de locomoção. As imagens, portanto, estão de posse das autoridades policiais para tentar identificar os suspeitos. E qualquer informação dessa motocicleta, o cidadão também, ele pode entrar em contato com a polícia por meio do DISC Denúncia 181, ou seja, uma prática que está ficando contumaz na nossa região. Kelson. Gustavo Galvão falando ao vivo aqui no Bora Minas, obrigado Gustavo por enquanto, daqui a pouco ele volta, mas são dois casos que a gente tem aí, esse primeiro de Uberlândia, o ladrão na cara dura chegando no veículo, que a princípio a polícia não tem notícia se é do próprio ladrão, acredito eu que deve ser um veículo furtado justamente para furtar, furtam o veículo para furtar a moto, geralmente é o que acontece. E a gente vê a audácia e a rapidez com que esses bandidos fazem esse tipo de crime, é coisa de, acho que não demora nem um minuto, nem um minuto, eu não tenho moto, não sei como funciona, mas eles chegam ali na cara dura, não importam se estão sendo filmados, gravados, porque na maioria das vezes estão de capacete, como você está vendo nesse caso, eles mexem ali na moto e rapidinho, em menos de um minuto, eles sobem na moto, saem e como se não tivesse nada acontecendo e não importam com câmeras, com quem está passando perto e com a possibilidade de serem pegos. É claro que agora a polícia, claro, tem um trabalho de investigação, a polícia civil sempre é capaz de pegar essas informações dessas imagens que você está vendo e mesmo que estão de capacetes, a polícia consegue, através do serviço de inteligência, descobrir quem são esses ladrões. Nesse caso de Uberlândia, o dono está tão desesperado que ontem, esse caso rodou as redes sociais, parece que tem até recompensa, recompensa financeira para quem der a localização desta moto e ainda mais pistas de onde a polícia possa encontrar esse bandido, esse criminoso. Mesma coisa vale para Patos de Minas também, é um absurdo esse tipo de crime que está acontecendo praticamente todos os dias aqui na região.